Eu converso neste momento com o repórter Tiago Muniz, que traz os destaques do depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal. Boa tarde, Tiago. Quais são as informações? Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. O depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi divulgado há pouco, primeiramente pelo canal de TV CNN Brasil, mas também já temos o acesso à íntegra do depoimento dele à Polícia Federal. Se destaca aí a insistência, segundo Sérgio Moro, em trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Segundo Sérgio Moro, Bolsonaro teria mandado a seguinte mensagem para ele. Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Moro diz ainda que o presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios. E quanto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, se ele não pudesse trocar o superintendente do Rio de Janeiro, então trocaria o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. Isso segundo Moro. E essas coisas, de fato, elas acabaram acontecendo. Moro procedeu, ou melhor, Bolsonaro procedeu com a troca de Maurício Valeixo, foi substituído, o diretor-geral da corporação, e depois houve a saída de Moro. Bolsonaro não demitiu Moro, mas essa saída acabou acontecendo a partir da vontade do próprio ministro da Justiça. Moro diz que pensou em concordar com a troca no Rio de Janeiro para evitar um conflito desnecessário, mas que teria chegado à conclusão de que não poderia trocar o diretor-geral sem que houvesse uma causa. E como Ramagem, Alexandre Ramagem, diretor da Abin, e que foi primeiro nomeado por Bolsonaro como diretor-geral, e depois retirado após um pedido de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, como Ramagem tinha ligações próximas à família do presidente, Moro, que pensou em atender esse pedido, concluiu que isso afetaria a credibilidade da Polícia Federal e do governo, por isso não procedeu com a troca. Ainda, segundo Moro, os pedidos do presidente de obtenção de relatórios de inteligência da PF foram objeto de cobrança pelo presidente na reunião de conselho de ministros. Também, segundo Moro, nessa oportunidade, numa reunião do conselho, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, disse que esse tipo de relatório não tinha como ser fornecido. Esse trecho, Lívia, ele é importante porque, ao citar aí a colocação desses pedidos por Jair Bolsonaro numa reunião de conselho de ministros, isso faz com que alguns desses ministros possam ser ouvidos dentro desse inquérito. Claro que isso tudo depende da autoridade que estiver aí, que está no comando das apurações, a Procuradoria Geral da República, de pedir essa oitiva, mas eles poderão trazer outros dados a respeito. Esse depoimento, prestado pelo ex-ministro Sérgio Moro, ocorreu em Curitiba no último sábado, durou aproximadamente oito horas e, além do depoimento em si, o ministro forneceu, o ex-ministro, o ex-juiz federal, forneceu também dados dos dispositivos eletrônicos que ele possuía, celular e computador para a perícia. Lívia. Agora, a gente percebe aí uma velocidade muito grande na apuração, tanto do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Celso de Mello, e tanto do lado de Jair Bolsonaro, em querer agilizar a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, como já foi feito no início da semana. Então, tudo indica que também haverá agilidade na continuidade de receber, de captar os depoimentos dos outros personagens desse processo. Bem colocado, Lívia, a oitiva de Sérgio Moro aconteceu rapidamente porque o ministro Celso de Mello entendeu que já havia como o ministro prestar, o ex-ministro Sérgio Moro, como prestar essas informações imediatamente para que não houvesse nenhuma demora na prestação desses depoimentos. Além disso, hoje nós tivemos efetivamente a nomeação do novo superintendente-geral, do novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Orlando Alexandre de Souza, e tomou posse muito rapidamente no movimento do presidente também, que chama a atenção porque foi uma posse aí que durou 20 minutos, não teve cerimônia, como por exemplo, não teve uma solenidade, apenas o presidente, alguns ministros e o próprio nomeado, o delegado Orlando Alexandre de Souza, que era um subordinado a Alexandre Ramagem, que agora continua na Agência Brasileira de Inteligência. Então, chama a atenção mesmo a movimentação, a rapidez nesses movimentos, nesse jogo aí travado entre as autoridades, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e o governo de um outro lado. Certamente teremos mais novidades, Thiago, acho que a justiça nunca foi tão rápida nesse país, principalmente em um momento crítico como este que a gente vive, em meio a uma pandemia mundial. Qualquer novidade, você volta aqui na nossa programação. Obrigada pelas informações. Obrigado, uma boa tarde. Até mais. Obrigado.